Olá, tudo bem? Aqui o Tully de Melo do curso AulasDeContrabaixo.com Rapaz, eu quero mostrar pra vocês aqui a evolução de um de nossos alunos do curso AulasDeContrabaixo.com Que é o Júnior, tá? Ele aí tá há quase um ano, né, de curso e já está conseguindo executar Já entende, né? Ele que nunca teve nenhuma aula de contrabaixo Ele toca, né? Teclado, tocava teclado, obviamente isso ajuda, sim, com certeza Mas no início, se você ver como ele tocava, cara, ele não entendia nada mesmo do contrabaixo Só tinha um instrumento assim, nunca teve aula, nunca chegou a tocar, tá entendendo? E hoje ele já aí, já trocou as suas cordas do baixo, colocou uma corda massa, cordamento elixir, né? O baixo dele é um baixo, é um milênio, é um Tajima, né? Bem legal, né? Um baixo nacional E ele tá, já entendeu o molejo ali do que ele sempre quis tocar, que é esse forró atual Então, eu fiz aí há alguns meses um vídeo aqui no nosso canal Eu já postei aqui cinco variações, né? No forró No caso, mais ou menos isso daqui, ó Então, eu passei essas pequenas variações, passei pra ele Na verdade, a gente, no curso, eu escrevo, né? Escrevi a partitura e a tabulatura E fica, ó, muito massa, porque você consegue ver, entender Pô, é isso aqui exatamente, né? Você, às vezes, no vídeo, você não vê o que é exatamente a posição Então, no curso de contrabaixo.com, a gente tem esse suporte, né? Do todo esse acompanhamento pra um aluno, passa o vídeo A gente ouve, vê como é que verifica, vê como é que tá, né? Verifica como é que tá, se tá legal E dá esse feedback, tá? Então, o que é que eu fiz? Ele mandou esse primeiro vídeo aqui, ó Que é justamente esse groove Confere aí A gente ouve, vê como é que tá, né? Massa, né? E aí, o que é que eu fiz? Depois, ó, vamos dar incrementada aí Muda aí Vamos, por aí, faz si menor, sol, ré e lá E ele fez isso aqui Show, hein? Esse vídeo, esse play along Quem produziu foi ele Que ele tem lá, o estúdio dele lá Ele pegou e fez tudo a parada Ah, talvez você tá se perguntando Ah, pô, o cara já tem tudo aí O cara já tá bem envolvido na música É porque você não viu como ele tocava Na verdade, ele não tocava Ele não fazia isso Então, com o curso, com esse auxílio Com o suporte, com o acompanhamento Tudo, ele foi resolvido Então, você, você pode sim Estar aí tocando também contrabaixo E evoluindo muito Então, inscreva-se agora E deixe de ficar aí rodando E tal, aqui, acolá Sem ter nenhum resultado Tá? Inscreva-se agora no curso AulaDeContrabaixo.com Realmente evolua No instrumento, assim como o Júnior E outros, tá? Do nosso curso No nosso curso, nós temos a portila Que acompanha todos os vídeos Exercícios, tá certo? Temos lá os bônus Tem muito conteúdo Tá certo? Mesmo, ok? Então, tem um grupo VIP no WhatsApp No Facebook, certo? E a qualquer momento Você pode estar perguntando Tirando as suas dúvidas E também, é... Você tem um certificado De conclusão do curso Que garante aí, né Que você fez o curso conosco Tá bom? Então, o pessoal já está Renovando, né Tem pessoas aí que já Os alunos, nossos alunos Já estão renovando O curso Pois o curso ele fez aí Um ano esse mês Então, o pessoal já renova E você pode entrar A qualquer momento E vai pegar o mesmo conteúdo Assim que você se inscreve no curso Você já tem acesso A tudo, tá certo? A praticamente tudo, ok? É nóis, tamo junto Valeu Muito obrigado Por mais... Por você ter acompanhado Esse vídeo até aqui Não esqueça Deixe seu gostei nesse vídeo Inscreva-se no canal, tá gente? Inscreva-se mesmo Que aí eu vou voltar O vídeo Quando você se inscreve no canal Quando você curte Quando você comenta Esse vídeo Ele é espalhado Para as outras pessoas Compartilha com seus amigos Nos grupos No WhatsApp No Facebook Ok? É nóis Qualquer dúvida Caso você tenha aí Extras Fale direto comigo Meu WhatsApp é 859-87274463 Valeu? É nóis Tamo junto Fui! Ok? No... Obrigado.